Venho lhe escrevendo tanto, esperando o teu vil. Gritei até os quatro cantos, e você sequer ouviu. Eu existo pra você, você existe para mim. Saudades dos momentos em que você estava aqui. Não há nada neste mundo que lhe traga, você se foi em busca dessa sua nova estrada. Nem pensou no sentimento doce que ficou, à beira da invernada bateu asas que voou. Você se foi, ele me deixou, triste sozinho. Você me deixou, todo sentimento amagurou. Você nunca me amou 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 Obrigado.